É isso! Todos estão se divertindo! É como olhar em um espelho. Eu não estou mais rindo. Acho que peguei alguma coisa. Ando me sentindo meio... Engraçado! Que festa foi essa, hein? Calça os sapatos gigantes em uma perna de pau de cada vez. Você dará um ótimo embrulho para presente. Boas-vindas à festa! Agora morra! Quem é o aniversariante sortudo, hein? Todo mundo! Assim que eu gasto! É o dia especial de alguém! Vai! Provoca o palhaço demoníaco! Vai dar super certo! Não se esqueça do surpresa! Olá, garotinho! Tem medo de palhaços? Talvez a verdadeira surpresa tenha sido os amigos que matamos no caminho! A vida é uma festa! Diversão até a morte! Eu adoro uma risada! São as risadas que me mantêm animado! E os gritos! O mundo nunca conhecerá um palhaço tão bom quanto você! Se vir algo, me conta, tá? Senta, olhe-se, criatura tola! Sorria! Eu sou a própria graça! Olá, garotinha! Não tem medo de palhaços, tem? Ele é o melhor remédio! Palhaços estão sempre felizes! Quer ver um truque de festa? Não estou nas luvas! Então vem dar uma mãozinha! É minha festa! E se eu quiser, todo mundo vai morrer! Eu não tenho cérebro! E logo, vocês também não terão! Aqui está sua peruca e seu nariz! Você mereceu! Feliz aniversário! Relaxa! É só uma pegadinha! Esses monstros não estão afim de uma festa! Me beija, gorducho! O público adora encontrar palhaços na escuridão! Cuidado com esse tanto de aniversários! Eles podem te matar! Ha, 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 ha! Ha, ha, ha! Essa é a nossa maior diversão! Quando você gargalha na escuridão! Saca só as minhas travessuras! E aí, ficou surpreso? Ha, 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 ha! Alguém chamou um palhaço? Só a curtição! A festa surpresa está só começando! Uhá! Meu nome é Vittlesticks e vivo do meu jeito! Eu pensava que minha vida era uma comédia! Agora entendi que é um filme de terror! Bebe tudo! Quer ouvir uma piada? É de matar! Todos se divertindo! Hoje é dia de festa! Festa sem parar! O fim está próximo! Vão rir! Vão chorar! Vão morrer! Assopre as velhinhas! E muito mais! Oh, tudo esgotado! Ha, 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 ha! Isso não teve graça! Surpresa! Ha, 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 ha! Que alegria! Que terror! Se não for pra contar boas piadas de palhaço! Não tô interessado! Buá! Eu sou um verdadeiro arroz de festa! Ha, 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 ha! Me diverti pra caramba! Ano que vem tem mais! Ei, criançada! Digam olá ao seu amigalhaço Vittlesticks! Ha, 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 ha! He, he, criançada! Acho que a palavra que você está tentando lembrar é... Curofobia! Você será a alma da festa! Oi, criançada! Toc, toc! Ganha! Ha, ha, ha! Finalmente me entenderam, robô dos memes e tampinha ridículo! Tenho as boas-vindas ao palhaço! Ha, 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 ha! Legal sua chave, Crepúsculo! Não roubou de ninguém perigoso não, né? A parte ruim de ser palhaço! Não ter seguro de vida! Ha, 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 ha! Não temo, criançada! E Deus Kicks volta já! Você é protagonista aqui! Ser palhaço é uma arte! E eu a levo bem a sério! Toda festa é de matar com Fiddle Sticks! Hora da festa! Essa é a hora em que as coisas começam a ficar feias! Todos em seus lugares! É um demônio ou é um palhaço? Vamos tentar os dois! Você está no país dos palhaços! Abram seus presentes! Ruiz nunca morre! É real! É forte! E é meu amigo! Quer um balão? Ha, 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 ha! Surpresa! Vista sua roupa de festa e morra! Isso! Foi um verdadeiro show de horrores! Adorei! Hora da festa fantasia! Alguém quer um animal de balão? Você é o quê? Ninguém pediu bolo! Cai fora! Bom, eu acho que é hora de trazer a alegria de volta para este mundo! Tem um palhaço à solta? Onde? Só tem espaço para um monstro nessa selva! Me dá um gole! Palhaços! A única fraqueza deles! O palhaço chegou! Palhaços! Ninguém nunca pergunta! Como está o palhaço malvado? Parabéns! É isso aí! Hora de cortar o pulo! O petisco cairia bem! Dá um abraço no palhaço! Você é demais! Deixa eu terminar! Vem aí, o espetáculo do palhaço! Vamos dar um jeito nessa cara com defeito! Eu quero as lembrancinhas! Não estou de palhaçada! Boas vindas à Palhaçolândia! Hora de começar a festa surpresa! Logo teremos palhaços o bastante para montar um circo! Você está por um tri, Sr. Gargalhada! Todos morrem no final! Vamos festejar e descobrir! Viva o hoje! Laneje o amanhã! E morra esta noite! Uma celebraçãozinha nunca matou ninguém! Alguém se empolgou demais! Ei, você aí! Vai uma festinha? Minhas palhaçadas são para morrer de rir! Surpresa! Vamos celebrar! Foi mal! É que eu estou caindo aos pedaços aqui! Aqui vai um truquezinho! Devo ter mais uns 50 no palhaço móvel! Quem é o palhaço agora? Ah! 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 E aí